A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite da terça-feira, 29 de agosto, na rua Elfrédio Rodrigues Nunes, no loteamento Tejada, em Tapes. Conforme informações, a vítima, Ricardo Chualme, que estava em casa, foi surpreendida por um indivíduo. Conforme a Brigada Militar, após uma discussão entre eles por uma corrente de prata, uma motocicleta e um tênis, o indivíduo, que não teve o nome divulgado, disparou dois tiros contra a vítima, que ficou ferida em uma das pernas e teve o braço direito fraturado. Após receber atendimento no Hospital Nossa Senhora do Carmo, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Conforme a Delegacia de Polícia de Camacuã, onde o caso foi registrado, após receber a alta do hospital, Ricardo será preso em virtude de um mandato de prisão por Lei Maria da Penha, expedido contra ele. Apesar de não ter a identidade confirmada, o autor dos disparos foi identificado, mas fugiu do local e até o momento não foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso. 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 A CIDADE NO BRASIL